A Arquema tem muitos produtos ligados à indústria de transformação do plástico, produtos de alta tecnologia, plástico de engenharia, aditivos. Aparamos muito com o setor de energia, automobilístico, petroquímica, alquímica, agro também. Todos os setores industriais do Brasil, e não só do Brasil, nos países vizinhos também. A Arquema está em praticamente todo tipo de solução para o nosso dia a dia. Está no tênis que você corre, está no transporte coletivo que você utiliza com adesivos ou com colas que fecham ali os vidros, as vedações dos transportes. Produtos que facilitam a finalização das peças, a produção das peças automotivas. Aplicações de resinas poliésteres que servem para selar bandejas, frios, embalagens, bandejas fatiadas e frutas que são utilizadas no mercado de hortifruti. Fabricações de tintas, resinas acrílicas, até creme anti-acne. Numa embalagem de ráfia, daquela sacolinha de mercado, sempre tem um produto nosso. O evento é muito importante para nós, para manter o relacionamento com os clientes que nós temos. Isso é fundamental, então essa proximidade, entender o que o cliente espera da gente também. Então esse contato é sempre muito, muito produtivo. Porque nós conseguimos conversar com todo o mercado sul-americano num único evento. Então pessoas da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, do Peru e do Brasil se encontram aqui neste evento. E temos a oportunidade de detalhar o portfólio para eles. Coisas que são um pouco difíceis de a gente avançar em cima de novas empresas. E as empresas, na verdade, elas estão visitando os estandes e são uma oportunidade muito grande para nós. Dá a oportunidade de realmente aparecer, receber nossos clientes. Eu tenho, às vezes, mais visitas de clientes que nos buscam aqui na feira, justamente para aumentar o relacionamento, não só comercial, mas o relacionamento de parceria mesmo que nós temos, por conta da credibilidade que a Arkema tem. Os desafios de negócios principais para a Arkema em 2019 estão ligados à conexão com clientes e crescimento. 2018 foi um ano bom. A empresa demonstrou capacidade de ir ganhando mercado. Mas o principal desafio que eu vejo para 2019 é consolidar a marca Arkema no país. O Brasil é particularmente importante para a Arkema. Então, temos que estar presentes e trazer novos produtos, novas soluções para o mercado brasileiro. Então, estamos no início de um ciclo e agora que tem que fazer os investimentos. A Arkema na região vai crescer.